Fala galera do Clófio Mimpro, aqui é o Bruno Guilherme e estamos em mais uma leitura de comentários Vocês estão achando alguma coisa estranha? Vocês acham que eu sou impostor? Onde está ele? Onde está o cara? Onde está o crono? Ô Bruno Vamos hoje para a leitura de comentários do vídeo de número 117 Intitulado, leitura de comentários mil e umas perguntas, tá? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, curtir as nossas redes sociais O Fórum Revolution oficial no Instagram, facebook.com.br Clófio Mimpro, o fórum www.clófiomimpro.com Tá? Entendeu? Não? Não! Tá, aparece aqui no link, tá? Então vamos começar aqui com o primeiro comentário O primeiro comentário é do CaféNos80 Que está sempre aqui participando, tá? Ele comentou o seguinte Todo mundo achando que o Jabu vai ser top Com as fotos de marketing Mas eu estou achando que não vai ser tão bom assim não, hein? Seia Prodo do Céu está aí para lembrar a gente Que o protótipo é feito com carinho O produto final não Bom Galera, antes, só um comentário assim Me siga lá no TikTok Vai estar o link aqui do perfil para vocês entrarem Para vocês estarem me seguindo, tá? Utilize-se do código abaixo também Para vocês se inscreverem lá Bom, lá vai ter uns memes Bacana Bom, ele falou do Jabu Que é só do marketing e tal Realmente alguns itens que foram mostrados O protótipo O Abel é um deles Óbvio que Quando saiu aquele review Da Acho que foi da Animéstico, né? Do servidor Animéstico Do Abel Foi um review totalmente cagado Extremamente cagado Na minha opinião Foi um review totalmente cagado Na minha opinião Eles melhoraram Viu o review do Yoda Esquida Ficou muito bom Bem feito, iluminação e tudo Então foi muito questão de iluminação Mas óbvio que Teve um downgrade Assim no Abel, né? Ele ficou mais bochechudo Ele ficou com o rei de rosto fino E o cabelo mais modelado Ele realmente Fizeram uma cagada As fotos Oficiais Estão na caixa Não conviz com o produto Já o Seiya Pro Do céu As mais oficiais Eles são lindas Realmente Quando saem as fotos caseiras Eu não gostei muito Porém Quando eu peguei ele E vai sair o review dele Ou já saiu Se saiu Vai aparecer aqui No final do vídeo Uma telinha do review Eu falo que eu gostei bastante Da face dele Mesmo do downgrade Teve pouco downgrade Ele Em mãos É muito mais bonito Do que ele em foto Porque foto vai muito Da iluminação Porque a Bandai Ela está usando uma cor Nas faces Muito claras Uma cor muito clara Não é Você não consegue ver Quase Sabe As cores Não estão Eles não estão fazendo Um sombreamento Isso Eles não estão fazendo Um sombreamento Nos lábios Das siglos Como tinha antes Eles não estão fazendo E isso está parecendo Aquelas figuras de plástico Piratona Sabe aquelas bonequinhas de plástico Igual alguns do Panoramês Que parece Plástico Horrível Então isso caga Então acho que se elas voltassem Com o sombreamento Ficaria melhor Igual na linha X O Minos tem esse problema Quando você tira uma foto dele Com uma iluminação muito forte Um fundo também muito forte Muito claro Você percebe Que a face dele Praticamente fica toda Toda branca Quase transparente Você pode ver umas fotos Que eu fiz do review Do Minos Que vai aparecer aqui também E é uma foto Vai aparecer aqui do Minos Da foto dele Uma foto que eu fiz Um tom mais escuro E uma foto também Que eu fiz Com um ambiente mais claro Com uma iluminação mais forte Você não vai conseguir Enxergar direito O rosto Nem os olhos Ver direito Você vai conseguir Caféros 80 Obrigadão Pelo seu comentário Que está sempre com a gente Próximo comentário Da Alessandra de Souza Falou o seguinte Ainda bem que está gravando Essa vai o Bruno Sem barba Você ter o Blu-ray Do Alma de Ouro Te faz ser mais fã Que os outros Cara Isso está dando Uma polêmica danada Para quem não está Entendendo isso direito Pode ser de um grupo Muito bacana Um grupo lá No Capizodinho Muito legal Só que tem uma galerinha lá Que eu vou te falar Uma galerinha chata São duas pessoas Daqui a pouco Ele aparece aqui Ele é teletransportado O cara que não limpa O Afrodite E o outro lá Porque os caras Querem te obrigar Querem falar Que se você não compra Os DVDs Do Alma de Ouro Ou DVD do Homem Ou DVD do Clássico Do Homem Ou DVD do Clássico Do Alma de Ouro Ou DVD do Clássico Do Homem Ou DVD do Ouro Se você não é fã Eu acho que definição de fã Não é você ter um item Uma peça Um artigo Porque as vezes a pessoa Não tem condições De comprar aquilo E as vezes ela também Pá Eu tenho lá No Netflix tem Ou eu tenho Já tenho os DVDs O que seja E o Carvalho Você não é fã Porque você não tem Esse item saindo Ah mano Queria vergonha Sua cara Próximo comentário Próximo comentário É do Rafael Freitas Falou o seguinte Tá vendendo Item X Entre aspas Tá vendendo item X Mega Man X 700 Quanto caralho Não, não Não é Mega Man Não que eu falei Não Eu sei entender Cara Você tá me zoando Próximo comentário É do Nathan Carvalho Falou o seguinte Crono Sabe informar Se a produção de Clássico Pela vantagem vai se suspender Pois com a crise do coronavírus O Brasil e o mundo Os relacionadores Vão sentir o baque econômico Um forte abraço Cara Tá acontecendo o seguinte Teve uma análise O Tamashic Eles falaram Que parece que a produção Da China Das fábricas da China Foram fechadas E passaram pro Japão Porque O pessoal da China lá Tava fazendo os piratex Né Mas Então passou pro Japão E por isso A questão do preço Aumentou E tal E o restock Do Debassog Foi desmentido Achei uma puta De uma sacanagem Porque foram fotos Confiáveis E a gente pega Até outros sites Também pegaram Friends Também pegaram Também sobre essas informações Tanto do Do Debassog Quanto do Do Seiya V1 Revival E eu deixei de pegar O Seiya V1 Que eu achei Várias unidades Várias peças De 300.350 Vou pegar Vou esperar Porque Ele pode vir Até mais barato Né Ou ele pode Vim pela Pisa É melhor Até pela questão De eu pagar também Que eu acho E tinha vindo o Krishna Então eu optei Pelo Krishna Então Tipo assim Eu deixei ele pra depois Ah Ele era uma prioridade Mas como eu ouvi Aí abriu Tal do restock Dá pra esperar Né Se fodeu Ferrei Né Então eu vou Essa foto Eu não vou pegar Dela mais não Infelizmente Né Isso foi Muita sacanagem Mas A Bandai Cara Vai continuar produzindo Não vai parar Ela teve Somente Dois itens Que foram Adiados Que foi o Homem de Ferro Marco 85 Ultimate Battle E também o Capitão América Endgame Ultimate Battle Que vem o Battle né Que vem o Scoop quebrado Acho que o Martelinho do Tori E o Caralha 4 Que vai ser lançado Mais pra frente Mas o Goku O Extinto Superior Vai ser Já foi lançado E o Também Não vai Parar nada Vai continuar Óbvio Que a gente Vai se ferrar É aquele negócio E também os lotes Da PIS E os lotes Nacionais Vão sofrer um atraso Por causa disso Ou seja Nós vamos se ferrar Do mesmo jeito Mas a gente tem que ter A noção do seguinte Prioridades Eu falei isso Eu falei isso com o cara Lá no grupo Prioridades Se eu não comprei DVD disso Ou box Por cento e pouco 75 Devido a prioridades Eu tinha outras prioridades Coloca a coleção Não como prioridade Na sua vida Mas é um hobby Deu pra pegar? Ótimo Não deu? Ótimo também? Ótimo É o que a gente fica triste De ter deixado passar um item É igual por exemplo Pô Seidão Sou doido pra ter um Vou ter Que ele até é fácil Procurar Um sorrido Pô Vou ter Mas espera Né Tem certeza A gente tem que colocar Colocar a calculação Não é uma prioridade É um hobby E eu acho que isso Que acaba matando Muita gente Se torna um vício Que é um dos vídeos Que eu já fiz no canal Beleza? Então mano A gente vai se ferrar Do mesmo jeito Próximo comentário É do G Filho Comendou o seguinte Se fosse apostar Quais X virão depois Dos Marinhos e Guerreiros Deuses Cara Os Marinhos já estão acabando Então pra mim Eles vão focar nos Guerreiros Deuses Agora Eu acho que Poderá Eu acredito Sei lá Eu acho que eles vão querer Trabalhar Possivelmente nos Deuses X Possivelmente Que tá saindo muito Nas pesquisas disso Os Deuses X Ares, Ípilos E tal Já que eles já ensinaram Os Os Juízes Então eu acredito Que possam ser eles Eles possam tentar Igual eles estão Voltando com os Revival Entrevaios do Afrodite Eu sempre falei Vai ter Revival Mas vai depender do Santiago 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 Parece que eles deixaram de lado Acredito que vai ter a volta do Santiago Poderá sim ter Mas quando o anime voltar Tá Se o anime não voltar Você esquece Mas Ou tem o Saga O Ayori Tem outros Tipo Vão lá Poderá ser anunciado Mas acho que Vai depender muito Possivelmente Cabelos de Bronze V2 Revival Eles vão querer Trabalhar na linha X Então poderá ser Os Revival Gold Os Deuses Os Deuses X Também Vamos ver o que vai acontecer Olha os comentários Do canal do colecionador O que você acha De vendedores Que tem loja E abre um produto Para dispor na vitrine Cara Isso aí é algo É Eu vou te falar De uma coisa Que eu acho muito É Vamos supor É É o que a gente vê Muita gente vendendo O cara vende Simplesmente A única desculpa De ele não abaixar o preço E não colocar O item como usado Ele fala Aberto somente Para conferência Mano A partir do momento Que você tira o lácte da Figury Você não pode mais vender ela Como item lacrado ou novo Ela foi O produto foi alterado O produto foi alterado Quando você vai comprar Uma coisa numa loja Uma televisão que for Quando o cara Se o cara falar Só tem essa do mostruário Aquela que está ligada Pô Ela já está em funcionamento Ela já não é um produto lacrado Você vê que às vezes O cara A loja às vezes Até nem vende Ou ela vende até Ó Vou te vender Esse aqui mostruário Mas ela vai te vender Até por um preço mais barato Se você for Nas grandes lojas Mas quando você vai Numa televisão Ver um mostruário A pessoa vai lá Não Essa que você quer É, beleza Ah, vai lá Até o produto lacrado Fechado na caixa Para você pegar Simples Quando você vai comprar um tênis Se tiver o do mostruário Geralmente Tem um preço mais baixo Mas agora Mas se bem que não Tênis Todo mundo calça E fica um chulé do caralho Mas quando você vai comprar Uma Figury Principalmente uma Figury Que é um produto eletrônico Uma Figury Que pode sofrer um dano Tirou o lácte dela Já não é mais um produto lacrado Ou novo Zero Ela é um produto Que foi alterado Tem gente que Taca um durex ali Para enganar Mas o valor tem que ser abaixo Igual tem loja Que pega e monta Fica lá Que bicho todo torto Quando ela vai vender Ela tem que especificar Mano É esse item aqui Então você não vai vender Por preço de um item lacrado Você tem que vender um pouco mais abaixo Mesmo que a diferença seja pouca Mesmo que a diferença seja pouca Às vezes a diferença é o frete É a ida Se você for na loja Às vezes a diferença é É o frete Ou a ida De você lá Ou a gasolina Então isso tem que ser cobrado Bom galera Eu vou me despedindo aqui Mas antes de mais nada Tenho um carinho Quer dar um recado Para vocês Que ele está sendo Sumonado Pelo Diego Faria Que ele chama O Pai Crono Fui invocado Por Diego Faria Meus amigos É o seguinte O Diego Faria Perguntou o seguinte Pai Crono Quando vou ganhar uma rifa Quando você participar Quando você participar Você ganha Botan Santos Perguntou o seguinte Também invocou O mestre O impotente O impresente Não sei mais das contas Fala Vidente Preveja aí O futuro De nós colecionadores Daqui a uns anos As figuras Estarão mais caras E todos nós falidos E muitos venderão Coleção Porque está difícil Não preciso prever nada Pois já está acontecendo Coleção está cara Dólar 5,30 Como comercial Turismo De feira Não sei Já está assim Ficacetada Pessoas estão vendendo Pessoas estão vendendo Suas coleções Devido ao coronavírus A pandemia Do coronavírus Para começar A não faltar dinheiro Mas e aí está um negócio Se a pessoa vende Para não faltar o dinheiro A outra compra Mas depois Ela também vai vender Nisso Cria um ciclo A figura está rodando O dinheiro está rodando O dinheiro não para Só no lugar O dinheiro roda É a economia Isso é a economia Então a tendência É da coleção Abaixar Para a pessoa Que vender mais rápido Isso é bom? Será? Pode ser bom Preço vai lá embaixo Já que está tendo ciclo Vende aqui Vende aqui Vende aqui Pode que você está vendendo Sua figura Que não é bosta Mas as coisas vão melhorar Vão Finalzinho do mês Se Deus quiser As coisas vão melhorar E eu me despeço Aqui antes de mais nada Não deixe de dar o seu like Se inscrever no canal E apertar no sininho Para receber as notificações Porque aqui que fala É o Pai Crono E você Junto comigo Vamos vencer essa Fui!